O item de número 16, o processo 48.500, 39, 84, 2008, 31. Recursos administrativos interpostos pela empresa Santo Antônio Energia S.A. em face dos despachos 2.818 e 2.920, ambos de 2013 e emitidos pela SFG, que resolveram não liberar as unidades geradoras UG15 e UG17, da UHE Santo Antônio para início de operação comercial. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 31 de setembro de 2013, a SAESA requeriu a liberação para início da operação comercial da unidade geradora da UHE Santo Antônio. Com meio de ofício, de 5 de 8, a SFG informou que, em virtude da complexidade do processo, o assunto estava em análise. Em 17 de 8 de 2013, a SFG analisou a solicitação para início da operação comercial da unidade geradora 17 da UHE e indeferiu para o meio de despachos 2.818. Em 14 de 8, a SAESA solicitou a autorização para início da operação comercial da unidade 15 da mesma usina. No mesmo dia, a SFG informou que, segundo informações de geração obtida junto à CCR, os testes não haviam sido satisfatoriamente realizados. Em 15 de 8, a SAESA informou que tal pendência foi solucionada e, por meio do mesmo documento, reiterou o pedido de liberação da operação comercial da unidade 15. Em 14 de 8, a SAESA interpôs o mandato de segurança contra o despacho 2.818, o qual foi deferido para a unidade, o despacho, né, para a unidade geradora 17, em 30 de 8. Em 19 de 8, a SAESA interpôs recursos com o pedido de efeito expensivo contra o despacho 2.818, que indeferiu o pedido de liberação para a operação comercial da unidade 17. Em 20 de 8, a SAESA analisou a soltação para a inicia da operação comercial da unidade 15 e também indeferiu, no caso agora, pelo despacho 2.920. Em 21 de 8, a SAESA interpôs recursos com o pedido de efeito expensivo contra o despacho 2.920, que agora, no caso, para a unidade 15. Em 22 de 8, a SAESA analisou recursos, mantive o seu posicionamento e encaminhou o processo para a análise da diretoria. Em 26 de 8, fui sorteado para a análise do recurso e o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor André Serrão, representando a empresa Santo Antônio Energia. Senhor diretor-geral, senhor diretor-reator, senhor diretor André Pepitone, senhor procurador. Em princípio, iniciamos essa manifestação com a caracterização da posição jurídica da SAESA, os fatos e atos que constituíram sua posição jurídica. Em seguida, vamos cogitar as razões e as circunstâncias dos atos impugnados. E, finalmente, em terceiro lugar, as razões para a sua reforma. Relativamente à constituição da posição jurídica da SAESA, importa considerar que, já em 2008, foi firmado um primeiro termo aditivo com a primeira antecipação do cronograma de implantação do empreendimento. Já naquele momento, sua matéria foi submetida a ANEL, e a ANEL concordou com a antecipação da implantação desse cronograma, o que de resto é um incentivo regulatório deste modelo, como se sabe. Para além disso, houve um conjunto de novas tratativas, correspondências trocadas, enfim, uma interlocução direta e permanente com a agência para a promoção de novas antecipações de cronograma. De todas essas várias comunicações, destacamos o ofício 169 de 2009, da SRG e 100 da ANEL, onde, pelo menos em duas passagens, há manifestações sobre o tratamento futuro que se espera para essa matéria e para a antecipação que se pretendia. Toma liberdade de lê-las. Ressalte-se, entretanto, que a condição essencial da liberação para o início da operação comercial, a declaração de aceite técnico da ONS, a qual está vinculada a inexistência de restrições de transmissão no sistema de interesse restrito da UHE, conforme procedimentos de rede. É evidente que aqui o que se qualifica, portanto, para o aceite para a liberação da operação, é que o agente opere naquilo em que ele é gerente, naquilo em que ele tem capacidade de gestão, isto é, a implantação da UHE e a linha de transmissão de interesse restrito. Diz mais o ofício 169, diz, esclarece-se assim que após o início da operação comercial da usina, os eventuais compromissos comerciais assumidos em contratos de compra-venda ficam mantidos, que era algo que se dizia durante vários anos e meses passados nesta agência, de que iniciada a operação comercial, há lá uma posição jurídica definitiva quanto à integração da usina OMRE e a preservação dos seus contratos e compromissos de compra-venda de energia. Para além disso, em 23 de outubro de 2010, consolidou-se o segundo termo aditivo ao contrato de concessão, com nova antecipação do cronograma. Em verdade, já em 2013, já neste ano, essa diretoria colegiada reafirmou esses compromissos. Destaco aqui uma passagem do voto do então diretor Dr. Julião, onde se lê, considerada negativa da SAESA em alterar o ritmo de implantação da usina, cumpre manter o cronograma vigente. Está evidente aqui que a SAESA detinha, como detém até hoje, uma posição contratual definitiva, ao ponto de poder se opor à alteração do cronograma, do ritmo de implantação. E o dispositivo foi voto por manter os marcos previstos no cronograma vigente da implantação da Aguaia-Santo Antônio, e não poderia ser de outra maneira em um ambiente em que se respeitem contratos e posições jurídicas definitivas. Passemos agora, uma vez caracterizadas essas posições jurídicas definitivas, aos atos impugnados. Os despachos da SFG Anel, 28, 18 e 29 e 20, apresentam um conjunto de observações relevantes para a matéria. Em primeiro lugar, já tomando como ponto de partida a nota técnica 56, gostaríamos de esclarecer o contexto em que se deu essa tomada de decisão. Já numa primeira passagem, se reconhece a regularidade formal plena, documental, deste empreendimento. Também se reconhece o caráter absolutamente satisfatório da operação em teste, que já é realizada, como se atestou aqui, de maneira plenamente satisfatória. Nada obstante, estes despachos concluem pelo indeferimento do pedido de liberação da operação comercial. Basicamente, há duas justificativas gerais nesses despachos. O atraso e, portanto, a indisponibilidade nas linhas de transmissão de responsabilidade de terceiros, evidentemente não estamos falando daquelas de interesse restrito da usina, e também uma situação hidrológica desfavorável para o acionamento de turbinas de quatro pais. Portanto, os atos impugnados, ao mesmo tempo que reconhecem que a operação em teste foi satisfatória, que há uma regularidade documental plena do empreendimento, indeferem, surpreendentemente, o pedido de liberação da operação comercial, sob argumentos que não têm relação com a gestão, nem com a implantação do empreendimento pelo agente. A saber, a indisponibilidade de instalações de transmissão de responsabilidade de terceiros, e, de outro lado, a situação hidrológica desfavorável que, num empreendimento como este, numa região tipicamente marcada pela sazonalidade, como os senhores sabem, certamente não é algo surpreendente e absolutamente alheio a qualquer gerenciamento pelo agente. Dadas essas circunstâncias e isso que estamos chamando de peculiaridades dos atos impugnados, passemos às razões de reforma dos referidos despachos. Em primeiro lugar, é um fato absolutamente manifesto que os despachos desconsideram a dissociação entre aspectos físicos e comerciais do nosso modelo. A pretensão do agente, da SAEZ e de todos os demais, em particular os hidrelétricos, quando tem a liberação para operação comercial, não é qualquer circunstância física do sistema, evidentemente. É comercializar esse lastro de energia de que dispõe. Em se tratando de usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, é integrar o MRE. Como se sabe, é a cota do MRE aquilo que autoriza a comercialização de energia. Este é o objetivo do agente. Repito, o incentivo todo deste modelo, também fato consabido por todos nós, é o de que se antecipe a geração. Esta é uma das lógicas fundamentais que, no caso específico de Santo Antônio, permitiu um resultado tão módico, absolutamente sintomático da eficácia do incentivo, quanto aquele que se produziu nos preços do leilão de Santo Antônio. Qual era a ideia ali, todos sabemos. A ideia era antecipar cronogramas, vender energia no mercado livre, e com isso viabilizar um retorno adequado, econômica e financeiramente, para o investimento. Isto, obviamente, dependia das perspectivas de antecipação e de venda no mercado livre. E foi isto que o agente efetivamente implementou. Quando se faz isto e quando se contrata desta maneira, mais uma vez, o que se tem presente são compromissos comerciais. Nunca aspectos físicos do sistema. Nunca aspectos que independem do gerenciamento do agente. Há, portanto, uma evidente estrutural dissociação entre aspectos físicos e comerciais. Os despachos impugnados, fundamentalmente, cuidam de aspectos físicos do sistema alheios ao agente. Em que aspectos ou em que projeções se revela essa dissociação entre aspectos físicos e comerciais? E os senhores sabem disso melhor do que eu. Em primeiro lugar, o atendimento aos compromissos comerciais não exige a efetiva geração de energia, nem desta, nem de qualquer outra usina integrada ao MRE e ao despacho centralizado. A entrega simbólica da energia, como os senhores sabem, se dá pelo MRE. Portanto, a circunstância de uma instalação de transmissão em particular, ou da hidrologia em determinada região, é rigorosamente irrelevante para este fim, de atender os compromissos comerciais. Que é o fim que importa na perspectiva de qualquer agente. Além do mais, vários outros institutos do modelo, o próprio MRE, os encargos de serviço de sistema por restrições de transmissão, o CCAR da OHA Santo Antônio, que autoriza, por exemplo, a preservação da receita, mesmo na ausência de linhas de transmissão, são outras provas dessa dissociação entre aspectos físicos e comerciais, que é consabida de todos nós. A situação hidrológica, eu já lhes disse, e é fato também consabido, é absolutamente corriqueira, sazonal, reiterada, ocorrerá naquela região, nessas mesmas circunstâncias, e esse projeto já incluía essa previsão, até porque seria impossível fazê-lo de outra maneira. Nessas circunstâncias todas, quando o ANEL aprovou e ratificou as antecipações do cronograma, celebrando os termos aditivos, lembrando que neste contrato de concessão, há um direito de acesso ao sistema para o fim de escoar energia, essa é uma prerrogativa contratual definitiva do agente de geração, e para além disso, o que está declarado também no CCAR, que é a preservação da receita mesmo na ausência de linhas de transmissão, a ANEL assegurou uma posição jurídica definitiva à comercialização desse lastro, à comercialização dessa energia. Antecipado o cronograma pela própria ANEL, reiteradas vezes e reiteradas manifestações a mais recente já neste ano, implementadas pelo agente todas as providências ao seu cargo, parece evidente que o agente se encontra legitimado a valer-se da sua unidade geradora, de todas elas, para atender aos seus compromissos comerciais, independentemente de qualquer circunstância física. No caso da OHE Santo Antônio, há ainda aspectos adicionais e relevantes que só corroboram a razoabilidade e necessidade mesmo desse resultado. Mais de 10 outras unidades geradoras do mesmo empreendimento já se encontram em operação comercial. O senhor se lembra, no caso da OHE Dardanelos, que eu também acompanhei junto a essa agência, um dos argumentos que se dava era este, não chegou sequer a entrar em operação comercial a primeira turbina. O segundo argumento que se usava naquele caso, não é possível sequer fazer testes ou operação em teste de modo satisfatório. Aqui também isto ocorreu, mais de 10 turbinas em operação, testes inclusive para essas turbinas realizadas de modo satisfatório. Portanto, até fisicamente a turbina está apta. Manifestações favoráveis do ONS, Declaração de Atendimento aos Requisitos e Procedimentos de Rede, e da CCE, Declaração de Adimplemento. Nessas condições, nos parece, com toda a franqueza e com o respeito que essa agência merece, que há um direito definitivo ao atendimento dos compromissos comerciais do agente por parte desse lastro dessas unidades geradoras, que não pode estar condicionada a qualquer circunstância física da operação do sistema, muito menos hidrológica. E isto se dá por exigência dos atos jurídicos perfeitos, da segurança jurídica, da estabilidade regulatória, da proteção da boa-fé e da confiança, e, sobretudo, pela preservação da promessa e do incentivo regulatório que esse modelo detém. Para ilustrar essas razões de reforma da decisão, nos parece ser nosso dever informar, que já é o desconhecimento dessa agência também, que o desembargador federal Souza Prudente, relator de agravo de instrumento, junto aqui a esta primeira região, deferiu o efeito suspensivo ativo, isto é, a antecipação da tutela recursal, e constituiu o direito à liberação da operação comercial da unidade geradora 17, e o fez nesses termos. Com efeito em relação à primeira das duas objeções, restrição do sistema de operação, a sua efetiva implementação, segundo demonstra os elementos carreados para os autos, seria a responsabilidade de terceiros, razão por que não se pode atribuir ao recorrente o ônus da ida corrente. No que se refere às condições hidrográficas supostamente desfavoráveis, verifica-se que, de fato, se constitui uma situação sazonal, que se repetirá em todos os anos de vigência do contrato celebrado, a desautorizar que sirva de suporte isoladamente para indeferir-se tal pleito, seja pela mitigação dos riscos da ida corrente, conforme sinalizado pelo recorrente mediante o MRE, seja por não se constituir em fundamento jurídico válido e idôneo no particular. Portanto, esta é mais do que a nossa interpretação interessada, é já uma interpretação compartilhada com o Tribunal da Primeira Região. Dadas essas circunstâncias, oferecemos os seguintes pedidos já constantes dos nossos recursos administrativos. O de anular os atos impugnados e substituí-los por uma determinação, por uma garantia de que a SAESA terá a liberação da operação comercial das referidas unidades geradoras. Subsidiariamente, o mesmo efeito que aí decorreria, que para nós é, muito claro e especificamente, assegurar o acesso ao MRE e a cota parte no MRE. É isto que entendemos pelo pedido subsidiário aqui. Por qualquer que seja a razão, se se entender, nesse colegiado que não é o caso de liberar a operação comercial por quaisquer exigências formal ou burocráticas, a garantia material de que a equivalência disto, entendida como a integração ao MRE e, portanto, o direito a lastrear os seus compromissos de comercialização de energia com as cotas do MRE, se dê. Finalmente, assegurar a recorrente ausência de qualquer ônus ou restrição a direitos, em particular compra de lastro, e, finalmente, determinar aos órgãos e agências e entidades afetas, em particular esses desta agência, que se abstenham de adotar práticas semelhantes, de modo a assegurar que as próximas unidades geradoras tenham também a sua operação comercial preservada e garantida. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não opinou em relação à prática desse ato por parte da SFG e atuou diretamente no contencioso, na defesa desse ato. Então, a nossa manifestação aqui fica, de alguma maneira, prejudicada por conta dessa circunstância. Vou chamar a atenção só de dois pontos, porque eu acho que eles são importantes para o deslinde aqui da decisão por parte da diretoria. O primeiro que é a circunstância especial de Santo Antônio, de que ela faz jus à receita, ainda que a linha não fique pronta ou atrase, isso é um aspecto de respeito ao CCAR. E, em relação ao CCAR, essa questão não é exatamente de garantir à empresa operação comercial. Então, é bom deixar destacado que esse é um direito dela que está garantido no CCAR. Não é o contrato de concessão que dá a ela o direito à operação comercial independente de linha de transmissão. E o outro aspecto é que a questão aqui não é puramente de legalidade, de cumprir ou não os requisitos do artigo 5º da resolução, até porque o artigo 5º não traz exatamente requisitos, mas um rol de documentações, sem as quais a fiscalização não pode sequer examinar o pleito. E por isso que o trecho da nota técnica que é destacado nas decisões coloca que o agente apresentou todos os documentos que foram solicitados. E, de fato, isso é condição essencial para que o pleito seja analisado. Não significa que o atendimento de todos aqueles requisitos tenha garantia de operação comercial, porque esse artigo tem que ser interpretado à luz também, conjugado com o artigo 2º, que define o que é operação comercial e define que a operação comercial é ter uma energia disponível. Então, coloco só esses pontos para orientar a discussão da diretoria. A Saez alega que os atos que não liberaram o início da operação comercial das unidades 15 e 17 não encontram resposta na legislação vigente, contrariam a manifestação do ONS e foram pautados em aspectos alheios à sua responsabilidade e gerenciamento. Segundo a SFG, a liberação para o início da operação comercial está condicionada à apresentação de determinados documentos e à conclusão da operação em teste, e deve ser avaliada conforme a pertinência de cada caso, cabendo àquela superintendência a responsabilidade pela análise das solicitações dos agentes. Ainda segundo a SFG, a condição de comercialização de energia associada a determinada unidade geradora é decorrência da capacidade e realidade física da infraestrutura necessária ao fornecimento de energia e ao sistema. Na situação de disponibilidade de equipamentos, estruturas e sistemas essenciais à geração e escomendamento de energia elétrica, os requisitos para o início da operação comercial não teriam sido atendidos, pois é impossível obter situação operacional em que a energia produzida pela unidade geradora está colocada à disposição do sistema. Tal avaliação, ainda segundo a SFG, não abrange a apuração de responsabilidade da indisponibilidade da infraestrutura, ou parte dela, mesmo que tal situação tenha sido imposta por agentes, por terceiro, e por razão alheia às responsabilidades assumidas pelo gerador. Em relação ao caso concreto, a SFG observa que a recorrente, de fato, cumpriu, mesmo com atraso em relação ao estabelecido no contrato de concessão e seus posteriores aditivos, a obrigação de implantar as unidades geradoras 15 e 17. Contudo, não havia, na data dos seus pleitos, instalação de transmissão disponíveis para escomendamento da energia a ser gerada pelas unidades. Tal situação resultou na decisão de negação do pleito, independentemente da responsabilidade pela indisponibilidade da necessária instalação de transmissão. Observa-se que, mesmo no contexto de restrição de transmissão, foi liberada a operação comercial das unidades 13 e 14 da UHS Santo Antônio. Segundo a SFG, para essas unidades, mesmo não havendo momentaneamente instalação de transmissão disponível para escomendamento da energia, a liberação foi concedida, pois a operação de tais máquinas propiciaria a realização dos testes operacionais necessários para a disponibilização das instalações de transmissão responsáveis pelo escomendamento da energia do complexo madeira. No caso das unidades 15 e 17, as unidades, segundo a SFG, não poderiam ser utilizadas para esses testes. Entretanto, segundo a SFG, diferentemente das unidades 13 e 14, não foi caracterizada a capacidade dessas outras duas propiciar efetivo incremento de disponibilidade de geração, como já dito, condição desejável e necessária para viabilizar os testes operacionais do sistema de transmissão definitivo. especial dos equipamentos das estações conversoras em Porto Velho. Isso porque, conforme reconhecido pelo próprio agente gerador, após o comissionamento das máquinas, condições hidrológicas do Rio Madeira puseram restrições operativas às unidades geradoras, ou seja, por questões hidrológicas, as unidades 15 e 17, após testes iniciais, precisaram ser desligadas. Assim, tais unidades geradoras não contribuiriam para a execução dos testes da instalação de transmissão, o que já disse antes. Nesse ponto, era relevante transcrever o que diz a cláusula do contrato, eu não vou repetir, já foi falado aí na sustentação oral, e é o mesmo texto. Acho que tem razão a SFG eu abordar o tema, pois, infelizmente, estamos tendo que autorizar a operação comercial de equipamentos que não podem escoar energia ou sequer contribuir efetivamente com os testes da LT. No entanto, o CCR diz claramente que a unidade geradora não pode ter perda de receita por atrás da transmissão e o cronograma de entrada das máquinas foi antes aprovado pela ANEL. Ou seja, a ANEL, de alguma maneira, pois aprovou o projeto básico e o cronograma de entrada das máquinas, já devia saber qual máquina entraria em operação e quando. Você não poderia ser surpresa para a ANEL que a máquina que entraria agora seria uma máquina de quatro pás, três pás, seja lá como fosse. Quanto a considerar as máquinas aptas ou em operação comercial, entendo que a escolha não estaria associada apenas ao rigor das terminologias, mas aos efeitos para os consumidores. A SFG, pelo que eu interpretei, prefere que as máquinas sejam consideradas aptas, só que isso significa expor os consumidores a enormes custos, exceto se o termo apta significar que os consumidores pagam, mas é o vendedor quem substitui o lastro, utilizando inclusive seus direitos no MRE. Se é assim, entendo que o mais razoal seria considerar as máquinas em operação comercial, pois aí seguiremos o CCR em sua plenitude. Se o apta significa que não é o consumidor que paga, como é no caso das eólicas, então não precisa mudar o termo, utiliza logo o termo oficial que cumpre o contrato. É compreensível a preocupação que tem mostrado a SFG com o MRE, o que fica bastante caracterizado por manifestações de agência no nome da P28-2013. Eu mesmo sou relator. Mas a discussão tem sido posta no momento errado. Se uma OHE entre em operação comercial, ou seja, a APRO, dele que tem todos os direitos, e tem restrições para escoar energia, sua vinculação ao MRE, ele assegura o direito de alocação de energia, recebendo por isso, recebendo energia, o que também aconteceria se o MRE estivesse produzindo menos do que suas garantias físicas, em que também seria devedor. Se nós estivéssemos hoje aqui em janeiro e fevereiro, em que o MRE era devedor, essa usina também entraria no rateio dos custos. Da mesma forma, nos períodos de hidrologia favorável, a OHE também será doadora, mitigando diversos efeitos. O problema é que, infelizmente, os sucessivos atrasos na ELT, no caso concreto, acabaram por fazer com que máquinas prontas, as máquinas prontas agora, não possam gerar com a situação hidrológica atual. Mas este é o cronograma aprovado pela ANEL. Nesse contexto, acho que não temos outra saída a não ser declarar as duas máquinas em operação comercial. Ou pode ser apta, mas desde que seja com os direitos do MRE. Eu não me empreendo muito ao termo. Do ponto de vista do consumidor, para mim, isso é o mais importante no voto. É importante deixar claro que a decisão não faz diferença. Se o OHE não entra em operação comercial, a mesma deve ir ao mercado, comprar lastre e repassar o preço do contrato para o consumidor. Até porque, nos documentos que constam no processo, não é documento da SVG, a empresa fez a sua parte. Por outro lado, se a ANEL diz que a OHE não entra em operação comercial e não precisa recompor lastre, porque não deu causa, o consumidor ficará exposto a um PLD que hoje ultrapassa 200 e alguma coisa, ou seja, mais do que o dobro do preço do contrato da usina. se o OHE entra em operação e recompõe lastre, é natural que isso seja feito também com o uso da MRE, conforme determinam as normas vigentes. Portanto, além de ser a decisão que preserva o contrato, logo a segurança regulatória, é também a decisão mais equilibrada. Convém destacar que no dia 29 de 8 de 2013, a SAESA obteve decisão judicial favorável após pedido de antecipação de tutela, que ele assegurou o direito à imediata liberação comercial da unidade geradora 17, até o pronunciamento efetivo da turma julgadora. Quanto àquele ofício de 2009, da SRG 100, eu até tenho ele aqui, não fiz ainda referência no voto, porque eu não consegui achar neste... Os processos têm oito volumes, se eu não me engano, então eu não consegui identificar o ofício no processo, embora já tenha, que a própria SEM mandou para mim. Assim que eu identificar que esse ofício está no presente processo, eu naturalmente vou fazer referência a ele no voto. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da iniciativa interposto pela Santa Antônia Energia SA contra os despachos de 2018, de 2019 e 2013, emitidos pela SFG, que não liberaram as unidades para operação comercial nas unidades 15 e 17 da UHA e a Santa Antônia, no sentido de reconhecer as unidades geradoras em operação comercial desde 19 de 8 de 2013 para a unidade 15 e 3 de 8 de 2013 para a unidade 17. É o voto. Em discussão. Divaldo, aqui, uma dúvida que eu tenho é exatamente o que foi explorado na própria sustentação oral. Na verdade, claro que aquelas condições que estão lá na resolução, no meu modo de ver, são condições necessárias, mas não suficientes. Claro que ele tem que apresentar a manifestação do INS, da CCE e ter a licença de operação, mas é evidente que por isso que tem que ter aprovação prévia da neoprovação comercial, tem que analisar outras questões. Então, como disse o doutor Ricardo, eu concordo, aquilo ali apenas são condições mínimas necessárias para que o processo, o pedido seja instruído com os elementos necessários. Mas a minha dúvida aqui é que realmente o fato dela não estar de fato em condições de operar comercialmente, nem tanto pela restrição do sistema de transmissão, mas pela condição hidrológica, no seu modo de ver, isso não é suficiente. Mesmo assim, nós podemos e devemos colocar, autorizar a operação comercial. A ANEL, quando aprovou o cronograma, é também a ANEL que aprova o projeto básico, a ANEL sabia a sequência de máquinas e quais as que tinham quatro pás, cinco pás e assim vai. Logo, sabia que a máquina que estaria entrando em operação agora era essa. Aliás, eu acho que a ANEL, se quisesse antes, podia até pedir para modificar a sequência. Nós aprovamos tanto a mudança de cronograma e não fez. A menos que a ANEL diga, eu não sei, não sabia que era. Aí eu, talvez a ANEL estivesse aprovando os projetos básicos de UHE, diferente do que faz para a PCH. Você se lembra, naqueles casos hoje de manhã, a ANEL sabe que é do tipo K, tipo isso, tipo aquilo. acho que a mesma coisa acontece para a UHE. Portanto, eu analisei isso, acho que a ANEL sabia. Então, a gente não pode desconhecer isso. Pois é, e ela também sabia da condição hidrológica. que aqui parece que foram duas coisas conjugadas, né? Quer dizer, a característica da unidade e a condição hidrológica, né? É. Tanto é que na fase de teste, elas foram, puderam ser testadas, né? Isso. Porque, se não, a condição hidrológica é tão importante que, acho até que o que é uma coisa que talvez traga eficácia, a gente não pode ver como uma coisa ruim. porque é uma usina de baixa queda. Portanto, tem que ter turbinas que funcionem com quedas menores, que é o caso das quatro pares. E hoje, como tem pouca água, a queda está maior. Então, a menos que a ANEL diga, eu não sabia que elas iam ser implantadas exatamente agora. Então, foi uma, como eu disse, foi uma infeliz coincidência de sucessivos atrás da linha que levou isso. Pois é, mas assim, conceitualmente, você entende que, por qualquer razão, mesmo que não seja essa condição hidrológica, o que não tem a ver com cronograma, mas se a unidade não está em condições de operar comercialmente, efetivamente, ainda assim, nós devemos autorizar a operação comercial? Eu acho que isso é a menos que a ANEL, o próprio que não sabia que a máquina era desse tipo. Entendeu? Acho que nós não temos condições de dizer isso. Eu acho. E até porque, se tem um mecanismo que atua com legitimidade para cobrir o risco hidrológico, é o MRL. É para isso que o MRL é feito, é para cobrir risco hidrológico. Então, como é que funciona o nosso modelo? Acho que foi muito feliz aqui o representante da empresa de sustentação oral, que uma coisa é a questão física, outra é a questão comercial. Então, a comercialização está dissociada do nosso modelo da questão física. Então, se o agente, ele recebe, ele estabelece um cronograma e a ANEL aprovou esse cronograma, o Divaldo mostrou que o agente procurou mudar esse cronograma e não foi acatado, não é isso? Foi mantido o cronograma do agente, então ele estabelece compromissos comerciais de acordo com a entrada e operação de suas máquinas. Essa é a questão comercial. Aí vamos na questão física. Na questão física tem a resolução a 433, para entrar em operação comercial, onde ela apresenta uma série de exigências do agente. Então, restrições impostas pela norma que consiste em uma sanção administrativa, que tem o objetivo de penalizar a mora ou atraso culposo ou desestimulado de um comportamento tardio do agente, essa sanção não pode ser aplicada para um agente que cumpriu suas obrigações, o agente que cumpriu todas as características para entrar em operação comercial. Agora, nós temos a questão hidrológica, que ela pode ser abarcada pelo MRE, que no atual momento tem esse problema do nível d'água com a compatibilidade das pás, e a questão que, eu li a sentença proferida em juízo, que diz respeito ao atraso da linha também, que foi uma culpa de um terceiro, não é, da parte envolvida. Então, a parte envolvida não pode ter seu direito prejudicado de comercialização de energia devido aos fatos não atribuíveis a ela. Não é essa dúvida que eu coloco, isso aí para mim está resolvido. Estou dizendo, e também eu tenho perfeitamente, claro, a separação das questões comerciais e físicas. O que eu estou dizendo é fisicamente mesmo, quer dizer, não depois que entrar em operação, que eu sei também que o MRE tem essa finalidade, mas estou dizendo para declarar a operação comercial, a minha dúvida é essa, quer dizer, não é necessário que a usina, que eu desculpo, para que a turbina esteja em condições de operar comercialmente. Essa é a minha dúvida. Vamos supor que a gente autorize a operação comercial, funcione tudo direitinho, aí ano que vem é essa mesma época, todas as máquinas operando. Estamos na mesma situação hidrológica. Nós vamos retirar a usina de operação... Claro que não. Porque essas máquinas não podem gerar. Claro que não. Entendeu? É a mesma coisa. Eu não estou entrando em detalhe no que diz o MRE ou não o MRE, porque eu não estou aqui para defender o MRE, até porque o MRE não fez qualquer questionamento. E como eu disse, do ponto de vista do consumidor, faz alguma diferença? Não faz diferença. Portanto, se a discussão é para dizer ela não está em operação, mas está apta, e se apta tiver o mesmo efeito, eu não vejo problema algum. Não, não, eu também não defendo essa ideia, não, viu, acho que apta não, porque nesse caso ou ela está em condições de ser declarada em operação comercial ou não está. Então, se está apta, portanto, ela está em condições de declarar, portanto, declara a operação comercial, concordo com você. Mas a minha dúvida é essa, sim, de que você precisa, ao declarar que ela está, a operação comercial, a minha dúvida é essa, ela não deveria estar em condições de operar comercialmente, porque ela não está. Agora, claro, que depois que declarou, aí é evidente, o PMRE tem essa finalidade, o risco hidrológico, ele cobre. A minha dúvida é ultrapassar esse momento da autorização. Você está entendendo que isso é indiferente nesse momento ou em qualquer momento da vida da usina? Não, não, tanto que eu disse que se for ano que vem estiver em operação, outra coisa. O que eu estou dizendo é o cronograma foi aprovado pela ANEL e a ANEL tinha condições de saber que seria essa máquina a próxima a entrar em operação. Entendeu? Eu até arrisquei a dizer que se a ANEL tivesse tanta preocupação com isso, porque essa discussão só surgiu por causa do MRE, por isso que o MRE, senão não estaria discutindo isso aqui agora. A ANEL já teria solicitado lá atrás, depois de tantas mudanças de alteração de cronograma, para alterar a sequência de máquina. Eu lembro que eu fui relator do caso de Santo Antônio, Santo Antônio quis alterar a sequência de máquinas, espero que não seja do mesmo tipo de máquina, foi a maior confusão entre o Ministério e a ANEL, porque elas são carimbadas, a próxima é a unidade tal, depois a unidade tal tem o número. Eu até fiz, no voto até fui meio irônico, mas depois, como se a energia gerada por um e outro fizesse diferente, mas infelizmente no edital é assim. Como a ANEL que aprova esse cronograma, portanto a ANEL já sabia. Eu, por exemplo, não sabia que tinha máquina do time diferente, uma de quatro, outra de cinco, mas quem aprova o projeto básico, etc, sabe. E, Romil, e mais um argumento nessa linha de voto, o que você coloca no item 16 do seu voto, que foi a análise feita para liberar em operação comercial a unidade 1314. Entendi que a 1314 não tinha condição hidrológica que tenha a 1517. Não, mas não tinha a linha, da mesma forma. Não, mas eu não estou falando da linha, eu estou falando da condição hidrológica. A linha você está falando, a minha dúvida é com relação à questão hidrológica. Então, de fato, deixa eu dizer o que eu estou falando. a condição hidrológica ela é sazonal, ela pode estar acontecendo agora, pode estar acontecendo no momento anterior ou posterior. A gente não pode pegar a condição hidrológica de agora para analisar, pontuar um projeto que vai gerar energia por 30 anos. Então, a gente tem a regra da hidrologia para isso aí, ela entra no momento que for mais pertinente. Então, esse é o primeiro ponto que pontua e o segundo é a questão da linha. A linha está atrasada, então, só nessa linha de preocupação em autorizar a operação comercial, que aqui é a mesma coisa da 13 e da 14, vou autorizar a operação comercial da unidade 13 e 14, entretanto, não tem linha, não vai gerar energia no sistema, ou seja, não tem elétron. Tanto faz se for a linha ou a questão hidrológica. Não, talvez... Com esse viés de preocupação, né? Não, não, talvez na sua lógica sim, mas na minha não. A 13 e 14 tinha lá como escoar até a décima segunda, tinha um histórico de não ter 12 máquinas operando, podia escoar localmente naquela situação provisória que lá foi colocada e não é a questão da restrição da transmissão. De novo, eu estou colocando uma dúvida aqui no ponto que foi, estou aqui explorando para compreender melhor que foi a motivação, uma das motivações que a área colocou para não autorizar a operação comercial foi essa questão, que eu entendi que no argumento que o Edivaldo usou aqui na sustentação, ele entende que essa questão dado que o Anel não desconhecia o cronograma e até teve oportunidade de alterar essa questão do cronograma, já, portanto, sabido que poderia acontecer essa situação de que num dado momento teria uma máquina ficando pronta em condições de entrar em operação comercial, poderia que a hidrologia, poderia ser que a hidrologia não fosse favorável, que é isso que você está dizendo. e de fato não é, mas isso não era desconhecido da Anel, isso pode acontecer inclusive nas outras unidades que vão entrar pela frente, não é isso? Não exatamente assim, o Beto, que nós seríamos até, eu acho que, muito irresponsáveis se já soubesse que ia acontecer assim, não tivesse pedido para alterar, porque eu estou dizendo que a hidrologia, o regime de hidrológica agora ter sido favorável foi uma coincidência. De qualquer forma, eu acho que nós deveríamos ser, não só nesse caso, em outros casos, um pouco mais proativo. Se a gente sabe que o tipo de máquina é esse, e elas não operam se a queda está maior, por exemplo, porque tem pouca água, dado que se é uma máquina de baixa queda, a fiscalização não pode ser do tipo, você tem a obrigação de fazer e eu tenho a obrigação de verificar se você fez. Também pode ser mais proativo para prevenir esse tipo de coisa. Não quero dizer nem que a gente tem a obrigação de fazer isso agora, não sei nem se a gente tem experiência com esse tipo de máquina, acho até que não. mas a gente não pode chegar agora a desconhecer tudo o que aconteceu e o tipo de máquina para usar contra. Eu até acho que o argumento da SFG ele é forte, dado o ineditismo da situação, operar, para entrar, autorizar, entrar em operação comercial, máquinas que não vão agregar nada ao sistema agora. Não é fácil essa decisão, eu compreendo isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que o argumento, apesar de bastante relevante, ele não é suficiente para justificar, negar a operação comercial. Não, é isso que eu ia complementar, porque eu até acho que a SFG fez uma análise cuidadosa, não é uma, no meu modo de ver, não é uma decisão assim tão simples, não. Não é. E aí, tanto é que na própria justiça, numa primeira instância, a empresa não ganhou. Pelo contrário, a justiça manteve a decisão da ANEL. Foi numa instância segunda que houve essa reforma da decisão no sentido de determinar para a máquina 17 essa questão. E aí, o que você está dizendo é que, de fato, sob o ponto de vista do consumidor, é indiferente autorizar a operação comercial ou não. É isso que eu ia dizer? Sob o ponto de vista do consumidor, isso é indiferente. Qual é a diferença? É a questão de quem arca com esse ônus. Quer dizer, se é autorizado e não tendo condições de gerar, é o MRE que foi constituído para isso, na linha que você está dizendo. E a outra, no caso de não autorizar, fica com a própria empresa. De alguma maneira, é só uma questão de alocação dessa questão. Não é isso? Do MRE ou para a empresa? Para o montante de energia que está em um ambiente livre. Porque o que ele compra no mercado para o ACR, a gente não tem como não repassar para a tarifa, porque ele não deu o caso. Só que está em um ambiente livre. Isso é por isso que eu disse, eu acho que esse questionamento do MRE feito por nós mesmos está na hora errada. Isso é uma resolução que está finalizando da audiência pública para entrar em vigor, para dizer lá na frente como é que a gente vai tratar esses casos e outros parecidos. Pois é, mas você entende que naquele caso talvez devesse lá ser tratada essa situação? Qual? Da possibilidade... Não esse caso específico, a resolução é para isso. É, a resolução lá é para isso. Se deveria alocar nessa situação, está correto o que nós estamos fazendo aqui? Se é o MRE, como é que trata de forma diferente o MRE? Porque até hoje é assim o tratamento que tem sido dado. Não, mas eu não tenho dúvida. Se for autorizado a operação comercial vai recair sobre o MRE. Sempre foi, né? É, sempre foi. O que eu estou dizendo é a diferença, tudo nesse caso é diferente. É que esse é aquele caso em que a usina, mesmo que não tenha linha, ela tem direito. O que não acontecia com outros casos anteriores. Se não tem linha, o problema era do cara. Como foi dado a Nero, né? A gente só fez a pergunta o que você quer, escolha entre essas duas opções. Nesse caso aqui é tudo diferente. Se não fosse o que está na cláusula do CCR, também não estaria aqui discutindo. Ok. É o em votação. Acompanhe o relator. Também voto com o relator para o Câmico de Turismo e decidiu por dar provimento ao recurso administrativo e interforço pela Santo Antônio Energia contra o despacho 2.818-2013 e 2.920-2013 emitido pela SFG que resolveram não liberar as unidades geradoras no G15 e 17 da UHS Santo Antônio para iniciar a operação comercial no sentido de reconhecer tais unidades geradoras em operação comercial desde 19 do 8 para o G15 e 3 do 8 de 2013 para a unidade geradora 17. Próximo item.